Olá pra você que acompanha o portal Norte de Notícias. A votação para a escolha da lista tríplice para a Procuradoria-Geral da Justiça do Amazonas começou por volta das 8 horas e vai até às 16 desta quinta-feira. Os três nomes escolhidos serão enviados ao governador Wilson Lima para que ele escolha quem ficará na frente do Ministério Público durante os anos de 2020 a 2022. Cerca de 171 membros do Ministério Público participarão dessa eleição e escolherão três nomes dos quatro candidatos. O presidente da comissão eleitoral falará mais sobre a importância dessa eleição e os nomes dos candidatos. São quatro candidatos extremamente experientes, a doutora Leda Mara Nascimento Alberto Albuquerque, atual procuradora-geral, candidato à sua recondução, o doutor Lauro Tavares, presidente da associação amazonense, doutor André Virgílio Belota Cefair, nosso chefe do centro de estudos, doutor Alberto Nascimento, secretário-geral do Ministério Público. Então são colegas que conhecem a realidade do Ministério Público, com trabalhos muito contundentes no interior, no período que foram promotores do interior, bem como aqui com sua atuação na capital. Então tenho certeza, a população do Amazonas, que qualquer do nome escolhido pelo governador do estado representará muito bem o Ministério Público, com a experiência e terá muito a contribuir para a nossa instituição. O Portal Norte de Notícias voltará com mais informações sobre essa eleição. Eu sou Geisa Xavier, do Portal Norte de Notícias. O 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 Portal Norte de Notícias.